Olá, eu sou o João Vitor Xavier e o CNN Esportes S.A. está no ar. Toda semana um entrevistado para falar do mundo dos esportes e do mundo dos negócios. Hoje eu recebo o Saverio Orlandi, candidato a presidente do Palmeiras, opositor de Leila Pereira, numa eleição aguardada, um dos maiores clubes do Brasil, o campeão brasileiro, que terá uma eleição começando em outubro e terminando em novembro. Seja bem-vindo, obrigado pela presença. Muito obrigado, boa tarde, João, e prestígio por participar do seu programa, um programa que eu já acompanhei em outras ocasiões, inclusive com a minha adversária, que foi a primeira a estar com você. Muito obrigado pelo convite. Vamos conhecer um pouquinho mais esses bastidores da eleição do Palmeiras, como é que o clube se prepara para esse processo político. O Palmeiras vive tempos de glória. O clube cansou de levantar troféus na última década. Muito disso graças à gestão. De 2013 para cá, o Palmeiras colocou a casa em ordem, se organizou internamente, construiu um estádio próprio, se modernizou e virou referência. Nas gestões de Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e atualmente Leila Pereira, o Palmeiras vem numa crescente expressiva fora e dentro de campo. Além de patrocínios, reforma do CT e plano de sócio e torcedor, a Sociedade Esportiva Palmeiras venceu duas libertadores, três brasileiros, duas Copas do Brasil, além de quatro estaduais. Como ser a principal oposição de Leila Pereira, com marca por uma gestão extremamente vencedora? O clube pode melhorar com tudo dando certo? Essas e outras questões agora, no CNN Esportes S.A. Saverio, seja bem-vindo. Queria que você me dissesse o que te motiva a ser candidato a presidente do Palmeiras, um dos maiores clubes do futebol do Brasil, onde você já foi diretor de futebol, como vimos aí no vídeo. Tem uma longa história no clube. Por que você é candidato à presidência do Palmeiras? Bom, João, eu represento um grupo, na realidade. Houve uma coesão de alguns grupos contrários aos posicionamentos da atual gestão, em torno do meu nome. Na realidade, esses grupos, na outra eleição, quando a Leila se candidatou pela primeira vez, vocês vão se recordar, em breve retrospectiva, que ela foi candidata sem adversário. E nós entendemos que haveria necessidade de se promover um debate, de trazer algumas ideias e uma alternativa para o clube. Esse processo, ele não tem início nos últimos meses. Ele foi iniciado no ano passado, através de toda uma consolidação de ideias e de entendimentos desse grupo, que vem fazendo um trabalho de elaboração de um plano, de uma alternativa à atual gestão do Palmeiras. E culminou com a escolha do meu nome, através desse consenso, no mês de junho, e fim de junho, início de julho. E agora com o lançamento efetivo da candidatura na data do aniversário do Palmeiras, na última segunda-feira. E a tendência é que sejam consolidados dois campos apenas na eleição? Sim, dois. Tradicionalmente, funciona dessa maneira. Nós tivemos a primeira eleição nesse modelo, que é o modelo da eleição direta, com a validação inicial pelos conselheiros do clube e depois pela Assembleia do Associado, que teve três candidatos. Na ocasião, um dos candidatos não conseguiu superar o filtro. Então foram para a Assembleia dos Associados somente dois. À época, o Paulo Nobre, que acabou vencendo a eleição, e o Décio Perim. Então, assim, hoje a expectativa realmente é o lançamento da nossa presidente, da mandatária, que já está em campanha, e a nossa, que saiu agora. Serão esses dois grupos que vão participar. Tirando a parte política de representar um grupo, qual ideia você representa? Quando eu pergunto por que você quer ser presidente do Palmeiras, do ponto de vista prático do clube, da gestão do futebol, que é o principal do Palmeiras, o que te leva a buscar a presidência do clube? É uma excelente pergunta. Na verdade, o futebol, mas nós temos um clube também, enfim, mas o futebol, que é o carro-chefe, e eu só me reporto novamente a esse grupo, porque, na verdade, é uma ideia conjunta e é um projeto alternativo ao que nós temos hoje. O que o Palmeiras experimenta nos dias de hoje? Um projeto de curto prazo, um projeto de caráter personalíssimo, um projeto que passa também por um lugar de autopromoção, por uma relação de subordinação e de suposta dependência econômica. Eu digo suposta porque, se for o caso, depois a gente pode examinar um pouco e também ver qual é o impacto de um contrato de patrocínio em cima de toda uma estrutura de receitas de um clube de futebol. O nosso projeto é um pouco diferente. O nosso projeto é um conjunto de várias clientes, é um grupo multipartidário, multidisciplinar, em que nós temos a reunião de vários quadros importantes no clube, com passagens por diretorias, por vice-presidências, por órgãos de controle do clube, por órgãos deliberativos, enfim, ninguém é neófito nesse grupo, e propõe algo em termos de um planejamento, onde nós queremos ver o Palmeiras em 5, em 10, em 20 anos, algo que o Palmeiras tem, sobretudo na última década, uma história bastante exitosa, que precisa ser fortalecida através de revigurar os seus fundamentos econômicos, que são muito fortes. o Palmeiras precisa necessariamente trilhar a jornada da governança, que hoje nós não temos, ainda de uma forma muito incipiente, no Palmeiras, enfim, nos clubes de futebol em geral, mas no Palmeiras especialmente, que é o objeto da sua pergunta e do que nós estamos tratando, entre outras coisas. E algumas questões relacionadas a problemas e mazelas que o Palmeiras já tinha anteriormente, e que, inegavelmente, essa gestão não conseguiu superar até agora. Tipo... O clientelismo, a volta do clientelismo, essa questão da falta de transparência ou da mitigação dos conflitos de interesse, que para nós são muito claros, o fluxo de caixa, o Palmeiras não conseguiu resolver esse problema ainda, o Palmeiras, muito embora tenha uma receita anual portentosa, ele tem uma despesa muito elevada, basta ver que esse ano o nosso balanço aponta um faturamento de 840 para um superávit de 8 milhões, que corresponde, a grosso modo, a 1%. Então, assim, existem uma série de lugares e de questões que nós precisamos atuar e que nós temos um entendimento muito grande em cima de como fazer isso, né, e de caminhos para a gente conseguir essa alternativa. Quando eu escuto a sua entrevista e me recordo da entrevista que fiz aqui com a presidente Leila, o senhor lembrou bem, foi a primeira entrevistada aqui do programa, Me parece que eu estou escutando dois Palmeiras absolutamente diferentes, porque o senhor fala em falta de governança e a presidente Leila veio aqui dizendo que a grande virtude dela foi ter implementado governança no Palmeiras. Me lembro da presidente dizendo o seguinte, olha, eu dirijo o Palmeiras como dirijo as minhas empresas, como a cabeça empresarial, como pensamento empresarial, como organização empresarial. Onde está a diferença de visão desse Palmeiras, que é o mesmo do senhor para a presidente Leila? Olha, é uma outra excelente colocação. Nós temos que respeitar também a opinião da mandatária, muito embora ela tenha essa característica de, às vezes, um discurso um pouco diversionista e um pouco exagerado nas suas narrativas, que a gente tem que, muito embora seja de difícil assimilação para alguns, mas nós temos bastante convicção disso. Existe uma confusão, e aí, se me permite, não só em relação ao Palmeiras, mas de uma forma geral, quando se trata de profissionalismo no futebol, que a gente tem que entender que, na prática, o que existe mesmo, e de fato, o futebol evoluiu muito dessa época que nós falamos, da minha passagem pela diretoria de futebol, que já se contam 15 anos, praticamente, mais de 15 anos, mas a gente vê o profissionalismo muito relacionado relacionado aos departamentos de futebol dos clubes, e às suas áreas de logística, às suas áreas de comando técnico, às suas áreas médicas, enfim. Isso, inegavelmente, não só no Palmeiras, mas diversos clubes passaram por essa jornada. E com relação aos seus departamentos financeiros, ou questões ligadas aos seus meios de pagamento, Palmeiras, por exemplo, utiliza aquela ferramenta SAP, que mudou muito a concepção do Palmeiras dentro da sua área de diretoria financeira. Porém, existe uma série de outras situações que nós não experimentamos. Quando eu falei, por exemplo, do clientelismo. Mas, assim, o clube hoje tem órgãos deliberativos, órgãos de fiscalização, que não desempenham as suas funções, justamente com inversão de ritos, João, alteração de procedimentos, para tentar descer um degrau e ser um pouco mais prático. Em relação a boas práticas, por exemplo, o Palmeiras... Vamos pensar, já que você se valeu do exemplo da nossa presidente, que invariavelmente não admite a existência de conflitos de interesse, por exemplo. E eu sempre falo que seria muito melhor, ao invés de negá-los, admiti-los e tratar de estratégias para mitigá-los. Mas, quando tratamos de boas práticas, por exemplo, a presidente, ela, de uma certa forma, enredou o clube. O Palmeiras hoje utiliza a empresa de táxi aéreo dela, utiliza como alternativa o seu campo de jogo, o estádio, que ela é concessionária, o patrocínio dela e assim por diante. O Palmeiras não dispõe, por exemplo, de uma política de transação com partes relacionadas. Esse é um ponto. O Palmeiras nunca debateu, ou nunca tratou internamente, por exemplo, um mapa de riscos. Riscos esportivos, riscos financeiros, os riscos reputacionais, agora com as apostas, um problema que até acaba ganhando uma cor maior. Então, assim, existe muito trabalho para ser feito nesse sentido. Deixa eu colocar o outro lado, até para que a gente possa extrair o máximo possível. O Palmeiras hoje é um clube admirado no Brasil. Vem aí de um bicampeonato de Libertadores, de um bicampeonato brasileiro, vem de conquistas muito importantes. Aonde está o erro? Aonde o Palmeiras, na visão da oposição, está errando, sendo que é um time extremamente vencedor dentro do campo? Então, João, não existe uma questão de identificação de erros propriamente. O que nós temos que falar, em primeiro lugar, toda gestão pode ser melhorada e aperfeiçoada. Isso é inegável. Em segundo lugar, nós não podemos nos ater apenas à questão esportiva. E mais do que isso, nós não podemos nos ater unicamente a um momento específico, a uma passagem, a uma trajetória. Como eu disse no início, que nós entendemos que é uma trajetória de curta duração, uma visão de curto prazo, dado até o caráter personalíssimo que tem, nós precisamos perenizar esses resultados. Veja, para alcançar essa condição que você disse agora há pouco, nós contamos mais de uma década. O elemento transformador da história do Palmeiras, indengavelmente, é o Allianz Parque. É a estreia e a abertura do Allianz Parque. E também com um momento que, por uma felicidade do clube, teve a eleição do Paulo Nobre, que foi um mandatário naquele momento, um homem certo, no lugar certo. O senhor considera a gestão do Paulo Nobre, em termos de importância para o Palmeiras, é mais importante do que a gestão da Leila? É uma continuidade, todas as gestões. O Palmeiras, recentemente, fez o aniversário de 110 anos. E é através desses 110 anos que se conta a história do Palmeiras. É um processo encadeado. Mas não tem jeito de contar a história do Palmeiras sem também contar as páginas negativas. O Palmeiras... Não tenho dúvida nenhuma. O Palmeiras teve momentos muito difíceis. O Palmeiras teve momentos difíceis, recentemente, inclusive, dos quais, alguns deles, eu experimentei na época da diretoria, com dificuldades financeiras, na minha passagem pela diretoria de futebol, mas sempre o Palmeiras tem um pioneirismo e sempre, por exemplo, a própria questão do Allianz Parque, as aprovações do Allianz Parque, o modelo do Allianz Parque, aquilo que nos trouxe até aqui, a passagem do Paulo, inegavelmente, é uma passagem, além de exitosa, de uma relevância muito grande, porque ele conseguiu instituir ou revigorar processos que já haviam sido instituídos antes, porque a gente confunde, às vezes, essa questão só com saldos financeiros ou com problemas que os clubes experimentaram. A gente tem que entender também que 15, 20 anos atrás, não havia afluência de recursos econômicos e financeiros que existem hoje. O mercado é outro. Eu lembro na nossa passagem, em 2008, João, e fomos campeões paulistas, você vai se lembrar, foi o primeiro ano que o Palmeiras ultrapassou a marca dos 100 milhões de reais. Nós estamos falando em 10 anos depois, 15 anos depois, nós estamos falando em 10 vezes mais. O Palmeiras está batendo, e os clubes em geral, 800, 1 bi, são organizações empresariais efetivas, é uma outra história. Então, assim, existe muito... É evidente que a Leila também tem a parcela de sucesso, ela recebeu muitos processos que já foram instituídos anteriormente. E dentro desse processo da Leila, repito, quem vê de fora é diferente quem está no dia a dia, eu não estou no dia a dia do Palmeiras. Mas para quem vê de fora, é muito associado o sucesso financeiro do Palmeiras também ao aporte de dinheiro feito pela presidente Leila. Os recursos que ela coloca como patrocinadora, seja através da faculdade, seja através da empresa de financiamento bancário que ela tem. O Palmeiras hoje sobrevive sem o dinheiro da Leila? Sobrevive, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que ele até pode encontrar uma equação melhor atualmente, e esses dias tem mostrado isso para nós, as tentativas de um novo patrocínio e as movimentações de mercado no sentido do novo patrocínio para o Palmeiras, que ela diz que está licitando ou fazendo uma concorrência, o Palmeiras pode encontrar tranquilamente. Isso, veja, os próprios clubes hoje, se você me permitir, voltar um passo atrás. Quando a Leila chegou no Palmeiras em 2015, inicialmente ela teve um contrato breve que não era aquele que se transformou, logo em seguida, no próprio ano de 2015, quando foi oferecido para ela todas as propriedades do clube. Naquele momento, que foi feito um contrato que ela pagava, de fato, efetivamente mais do que o mercado demandava na época, todo mundo sabe disso, mas isso não significa dizer que não tinha o seu valor. Desde o início, desde o nascedor, foi uma relação de ganha-ganha. Você citou as empresas dela, a instituição financeira já era uma instituição consolidada, a instituição de ensino não. Foi catapultada pelo patrocínio. Então, se estabeleceu uma relação de ganha-ganha, isso é muito importante falar isso, porque, inclusive, internamente no clube, infelizmente, existe essa questão, eu falei no início, da suposta relação de dependência, que beira, em algumas vezes, até a mendicância. Não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Ao longo dos anos, os clubes foram... Essa relação do Palmeiras e da Crefisa acabou sendo um paradigma para o mercado. E por isso que hoje os clubes... Não é bom para o Palmeiras? Não, a relação sempre foi boa e continua sendo boa. Só que ela tem que ser revisitada. Hoje, o que a Crefisa paga para o Palmeiras está abaixo do mercado e mais do que isso. Um modelo desse, de exclusividade para todas as propriedades, não é o mais sadio. E se ele for o mais sadio, ele tem que pressupor justamente uma remuneração muito elevada para alcançar o que seria possível através da transação de todas as propriedades. O Palmeiras hoje é um clube saudável ou é um clube endividado na visão da oposição do Palmeiras? O Palmeiras é um clube saudável. Ele tem... As dívidas do Palmeiras são dívidas de médio e longo prazo num trabalho feito desde uma década atrás a partir dos aportes do ex-presidente Paulo Nobre e do FDIC que foi constituído para o pagamento dos valores que isso já aconteceu também. Então, dívidas... O Palmeiras tem lá dívidas tributárias confessadas. Tem nada que seja de curto ou médio prazo o Palmeiras tem uma condição muito tranquila em relação a essa questão relacionada à dívida porém tem um problema sério em relação ao fluxo de caixa tanto é verdade que antecipou o contrato de patrocínio as receitas do contrato de patrocínio nós estamos agora no mês de agosto iniciando setembro esses valores estão já estão antecipados para a cobertura de despesas valores de premiação valores de transação de jogadores às vezes as pessoas falam assim ah, o Palmeiras vendeu o Hendrick por que não contrata por conta disso o Palmeiras não tem hoje uma capacidade de investimento não recuperou ainda a capacidade de investimento o senhor entende por exemplo que uma venda como a do Hendrick uma possível venda do Estevam que é outra promessa outro diamante aí do Palmeiras isso são caminhos naturais o Palmeiras deveria evitar vender jogadores jovens como é que o senhor enxerga até para que se possa fazer um paralelo entre a gestão atual e o que o senhor eventualmente faria como presidente do clube olha João eu vou falar um pouco como candidato mas um pouco também como ex-diretor de futebol que eu fui porque eu acho que a resposta pressupõe que eu passe por esses lugares todos primeiro existe um agente nisso que é o jogador e o empresário do jogador e se ele entendeu que aquela hora é a hora que ele quer sair ou que ele quer por exemplo ir para o Real Madrid e essa hora chegou e ele tem que ir independente disso ou melhor dizendo ao lado disso o clube tem que ver o que é o seu interesse naquele momento é óbvio que tem que fazer operação em cima de jogadores ainda mais de jogadores desse nível e que lamentavelmente eles vão sair mais cedo mesmo não há como tanto é verdade que hoje eles saem esse exemplo não é só do Palmeiras se você voltar e olhar por exemplo o Vini Júnior aconteceu a mesma coisa vendido aos 17 anos por um valor bastante elevado criou um modelo de negócios interessante para os clubes de futebol conseguirem se financiar e de certa forma utilizarem para investir o Flamengo fez muito bem o Palmeiras não conseguiu por conta de dívidas que ele tinha que cumprir sobretudo com a mandatária então parte desses recursos acabaram vertidos para que se pagasse isso mas enfim eu acho que essas operações devem continuar elas vão ser feitas não há como isso não acontecer sobretudo em relação a esse tipo de atleta por que que o modelo se tornou algo interessante o clube normalmente ele sabe que se ele o atleta não vai sair com 17 anos ele tem que sair com 18 mas que também se ele ele não conseguiria manter esse atleta aos 19 aos 20 então ele já faz uma operação ele já começa a receber dividendos e valores por conta dessa operação o Palmeiras por exemplo já recebeu antes do Hendrick ir então são modelos interessantes agora a venda de jogadores da categoria de base eu acho que é um processo que o Palmeiras precisa ainda refinar melhor no geral saindo um pouco desses dois exemplos que você deu o Palmeiras tem porque o Palmeiras nós temos não são todos os atletas menores que vão ser os Hendricks os Estevans e os Vini Júnior mas você tem uma grande gama de jogadores que atendem outros mercados e que podem sair em outros momentos e é necessário que eu acho que o Palmeiras tenha um processo um pouco mais científico para fazer essas operações vamos falar de outra coisa importante na vida do Palmeiras do Allianz Parque também percebi uma diferença de visão do senhor para a presidente Leila o senhor trata o Allianz Parque como um divisor de águas na história do Palmeiras como um ativo importante que mudou a vida do Palmeiras a presidente foi muito crítica aqui no programa ao contrato do Allianz Parque ao modelo de gestão disse que o Palmeiras tem tomado prejuízo da gestora do Allianz Parque da parceira no empreendimento eu queria entender a sua visão sobre o Allianz Parque e a sua visão sobre a fala da Leila a respeito do estádio do Palmeiras das críticas que ela faz ao modelo de negócio e aos eventuais prejuízos que o clube estaria tomando João em primeiro lugar eu respeito as opiniões mesmo contrárias respeito mesmo muito embora permita-me não concordar é necessário olhar um pouco também de novo se você me permite e voltar um pouco aqui a gente sempre permite tudo o programa é extremamente democrático fique sempre à vontade muito obrigado a gente tem que olhar em retrospectiva não adianta é muito simplismo é muito simplismo dizer o negócio é ruim e nós vamos receber ao final o coliseu romano e não olhar todo o contexto que nós passamos nessa jornada que conta aí desde 2007 que foi a aprovação pelo conselho desse modelo o Palmeiras à época não tinha a menor a menor condição infelizmente de estar à frente do empreendimento dessa ordem dessa envergadura e dessa natureza muito embora já nutrisse o interesse o desejo até desde presidentes anteriores isso foi aprovado pelo Della Mônica na época com o professor Beluso como diretor de planejamento mas em gestões anteriores do Carlos Fachina do Mustafa Contursi já se falava em fazer um empreendimento dessa natureza então assim voltando lá atrás não havia como se fazer o Palmeiras não tinha de forma nenhuma e apareceu a W Torre apareceu o Finado Walter que resolveu ser esse parceiro do clube quando o Palmeiras a modelagem que foi feita e isso é muito importante para a gente ver na origem como ela foi originada um processo com absoluto ineditismo foi o primeiro dessa ordem agora nós estamos vendo algumas coisas sendo replicadas enfim não modelos exatamente iguais mas coisas parecidas então o ineditismo há de ser levado em consideração a ponto do seguinte o maior especialista um dos maiores advogados de direito imobiliário de São Paulo o doutor Marcelo Terra que acompanhou e assistiu juridicamente o Palmeiras na ocasião junto com o nosso ex-conselheiro o nosso conselheiro ex-presidente do conselho deliberativo o Antônio Pompeu de Toledo foram ao tabelionato ao registro de imóveis explicar o que se tratava aquela operação que era direito de superfície então esse ineditismo para um contrato projetado para 30 anos obviamente ele traria como ao final de fato trouxe e a gente experimenta isso nesses anos agora se completam 10 anos um terço dessa relação questões que não foram tratadas à época porque dificilmente você conseguiria ter todas as previsões por mais que o trabalho tenha sido muito bem feito mas você não ia conseguir dar tratamento a tudo até porque havia uma necessidade de um processo empírico ver como é que a coisa funcionava na prática então era impossível se amarrar todas as pontas desse negócio mas a Leila falou que até romper o contrato com a WTorre o senhor iria por essa linha tentar uma renegociação ou na sua gestão o contrato que está segue não eu nunca eu nunca iria para o caminho da ruptura do contrato da recessão do contrato eu sempre entendi o contrato como algo como uma relação de ganha-ganha e essa relação tanto é que ela na prática ela se mostrou assim na gestão do Maurício Gagliotti que houve uma aproximação com a direção da WTorre foi a época mais profícua desse relacionamento em que todos ganharam então é esse o caminho que nós temos que trilhar até porque existem receitas a serem recuperadas e tudo mais e nisso ela tem razão em defender o clube que a inadimplência da WTorre tem que ser buscada como foi acionado e tudo mais mas eu jamais iria para o caminho da ruptura eu acho que a gente tem que dar as mãos entender essa parceria que no final do dia vai levar todos a ganhar relação com as torcidas organizadas a Leila me parece ter uma relação difícil com as torcidas organizadas em especial com a principal torcida do Palmeiras que é a Manchal Viverde como é que é a relação do senhor e o senhor pretende ter o apoio dessas torcidas organizadas na eleição ou terá já tem não sei se eventualmente tem alguma manifestação de apoio como é que deve ser a sua relação com as torcidas eu pretendo ter apoio de todos e neles incluídos a torcida organizada a relação da torcida organizada eu também passei por isso nos anos que eu fiquei na diretoria de futebol não é uma relação fácil nós temos que entender a torcida organizada como um agente da indústria ele faz parte ele é um ator do mundo do futebol então assim também só o caminho da marginalização não é o caminho correto eu entendo que a torcida tem que ser considerada ela é um ativo para os clubes a questão tem que ser tratada também de uma forma que não só dentro do 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 palmeiras mas dentro do ecossistema né se você for olhar estudiosos do futebol o professor Maurício Murad fala no seu livro violência do futebol ele tem uma teoria eu me filio essa teoria que é a repressão prevenção e reeducação você através trazer as torcidas juntas através de ações afirmativas ações sociais afirmativas enfim existe um caminho muito grande intervenção do ministério público a gente tem que caminhar no caso do palmeiras a mandatária teve uma relação também de uma certa forma incestuosa no início e aí em algum momento essa relação se rompeu eu acho que nós temos que manter a instituição e a torcida sem que haja no caso dela especificamente houve inclusive patrocínios apoios pontuais para viagens para isso para aquilo talvez esse não seja o caminho mas ignorá-los ou não contemplá-los dentro do nosso processo isso não vai acontecer nunca e eu conto com o apoio claro o apoio eu conto com o apoio de todos torcida tem a sua importância tem a sua relevância precisa ter o tratamento correto muito bem muito bem vamos com o Saverio Orlande candidato a presidência do palmeiras o palmeiras tem uma eleição que começa em outubro vai até novembro e que provavelmente pelo que ouvimos aqui no bloco anterior vai ser um processo quente te fazer uma pergunta curta e grossa tem jeito de vencer a Leila? tem toda eleição a eleição na verdade quem vai decidir o destinatário da eleição é o associado é uma pessoa que por mais que a gente possa imaginar que ele tenha uma intenção ou vá fazer alguma coisa ele pode mudar às vésperas enfim nós vimos isso acontecer ano passado no co-irmão que mudou uma eleição em uma semana e nós acreditamos que sim e nós estamos trabalhando senão também nem iríamos participar do pleito se não fosse assim o palmeiras tem uma série de grupos o palmeiras é um clube com uma política muito forte sempre muito quente e muito ativa dos grandes nomes da história do palmeiras quem está ao seu lado? hoje existem vários grupos que não estão 100% alinhados ou que não estão alinhados com a gestão que compõem esse grupo através do qual houve a coesão em torno do meu nome então grupos mais tradicionais como o grupo dos ex-presidentes do próprio grupo do Paulo Nobre muito embora o Paulo veja o Paulo pessoalmente não está não apoia o Paulo se afastou do clube como um todo ele não participa mais do processo político mas a chapa de apoio dele da vida inteira por exemplo tem uma candidata a Luciana Santilli que compõe a minha chapa o grupo do ex-presidente Mustafa Contour que é uma liderança importante também apoia e compõe a chapa com o Luiz Pastore enfim então esses grupos todos existe pelo menos hoje uma aglutinação de todos uma união de todos em torno dessa candidatura alternativa vamos falar sobre SAF é uma realidade hoje no futebol brasileiro muitas equipes já se tornaram SAF a presidente Leila quando aqui esteve disse que acha pouco provável que o Palmeiras um dia se torne uma SAF porque ela entende que o conselho do Palmeiras não aprovaria isso o senhor caso eleito presidente do Palmeiras apresentará uma proposta para que o Palmeiras seja SAF ou também pensa da mesma forma que a presidente Leila que a SAF é algo pouco provável na estrutura diretiva do Palmeiras então eu não acho que o conselho o Palmeiras o estatuto do Palmeiras já tem uma previsão relacionada anterior à legislação da SAF mas que se relaciona com ela que dialoga com ela e que acaba levando a um caminho a um modelo específico de SAF se o Palmeiras contemplar isso em algum momento eu acho e aí volto a resposta a primeira pergunta sua quando a gente fala de médio e longo prazo que é para onde o horizonte que nós estamos olhando o Palmeiras jamais pode se furtar o exame da SAF talvez não hoje nem amanhã até porque a SAF ainda está no processo de consolidação a SAF teve a primeira onda com clubes sem valuation que foram por conta do valor da dívida a gente sabe a gente conhece um pouco a história em retrospectiva houve uma segunda onda através de outros clubes sem demérito de respeito nenhum mas talvez não com a potencialidade de clubes como Palmeiras Flamengo Corinthians entre outros que ainda vão passar numa terceira ou quarta onda naturalmente isso vai acontecer João vai acontecer se não for por iniciativa do Palmeiras por iniciativa da indústria o mercado vai procurar esses clubes em algum momento então o Palmeiras precisa debater precisa se interar e precisa entender aonde ele vai querer estar processo de valuation muito importante hoje não existem métricas ainda você vê a lei da SAF passa por a lei da SAF de 21 passa por uma revisão no Congresso Nacional que não foi aprovada ainda com algumas alterações alterações importantes em relação ao objeto enfim outras coisas com posição de conselhos com membros independentes enfim isso é uma conversa para um outro momento que não foi aprovada ainda essa reforma existe ainda uma certa insegurança jurídica através de decisões esse ano nós tivemos uma no caso do Vasco por exemplo então assim a própria falta de maturidade da lei da SAF que ainda não alcançou os tribunais superiores jurisprudências e tal então você ainda não tem um cenário de absoluta certeza relacionada a isso para o Palmeiras o Palmeiras a SAF visa basicamente de uma forma simples permitir o fluxo de investimentos ao clube e requacionar suas dívidas como a gente falou há pouco as dívidas de médio e longo prazo do Palmeiras já estão equacionadas e a capacidade de investimento o Palmeiras pode conseguir por si só através de fundamentos econômicos e do reforço desses fundamentos então talvez em algum momento o Palmeiras possa contemplar essa situação eu jamais deixaria de considerar quando eu falei que o Palmeiras tem uma disposição estatutária o Palmeiras pode constituir uma sociedade na qual ele não ceda não faça alienação de mais de 25% então o Palmeiras já tem uma situação bastante diferente não é qualquer um que poderia se interessar em ser sócio de uma SAF onde ele de saídas soubesse que jamais vai ter controle acionário isso traz uma customização mas pode trazer por outro lado o interesse de um planejamento de um parceiro estratégico para uma relação perene de muitos anos um modelo até diferente dos modelos que nós temos aí nos outros clubes que fizeram o negócio então desculpe se eu fui um pouco extenso na resposta mas é isso eu acho que o Palmeiras tem que considerar e pensar nessa modelagem não para hoje para amanhã mas para o futuro que pode ser alguma coisa muito interessante dentro desse conceito falando sobre liga de futebol brasileiro o Palmeiras hoje está na Libra é um dos clubes à frente da Libra e vivemos hoje um momento muito conturbado com a formação de dois blocos econômicos há poucos dias foi anunciada a compra pela Record de parte dos direitos da Liga Forte Futebol a Libra tem uma negociação com a Globo como é que o senhor enxerga a posição do Palmeiras nesse tabuleiro e qual seria o rumo do Palmeiras caso o senhor seja eleito presidente do clube João honestamente eu tenho um pouco de dificuldade de te responder essa pergunta porque eu não estou dentro dessas negociações eu não sei como elas se desenvolvem mas o que eu posso dizer para você é o seguinte eu sou adepto que nós tenhamos uma liga mas uma liga efetiva não é o que nós temos hoje hoje nós temos dois grupos de negociação de direito econômico de transmissão nada mais eu sou partidário eu sou favorável e se eventualmente vencer essa eleição estabelecer para o Palmeiras e para o ecossistema para os clubes uma tentativa de consolidar todo esse nós precisamos veja bem a gente os clubes precisam entender que não é a discussão não é só sobre dinheiro ou sobre mais-valia a discussão é muito maior a discussão é sobre instituir manter perenizar um mercado futebolístico isso envolve além do dinheiro transição geracional revisitação do produto adesão a e-sports games por exemplo nem tanto para monetizar mas muito para fidelizar novos torcedores existe toda uma estratégia a revisão do produto o nosso produto não é bom o nosso produto não é bom então isso sim seria uma liga eu gosto muito da ideia da liga a liga se você for ver em caso hoje a mais exitosa qual é? a Premier League a Premier League nasce lá atrás com o relatório Taylor a partir de uma tragédia muita gente fala isso dos 3Ds que tudo é por defeito por design ou por desgraça eu acho que o Palmeiras hoje quando eu falo da dificuldade eu não sei exatamente qual é o nível das negociações converso muito com os advogados das duas ligas que por coincidência são muito amigos meus tanto da liga forte como da liga da Libra e tenho para finalizar uma frustração gigantesca com essas tratativas que estão em curso hoje que não envolve o que é o básico para os clubes de futebol que seria coesão tenacidade desprendimento algumas renúncias que se abdicassem de algumas coisas em nome de um bolo e de um negócio maior onde nós queremos estar daqui a 5 daqui a 10 anos a gente às vezes ouve assim não sei como o campeonato brasileiro é o melhor do mundo por que ele não passa na Europa ele não é vendido porque ele não tem interesse não resiste por exemplo a cultura do europeu essa questão esteticamente ele já é ruim os gramados e tal aí toda essa questão de VAR árbitros hesitantes o comportamento dos atletas em campo coisa sistemática de ir para cima do juiz de simular você precisa fazer uma catequese então isso é uma liga que vai revisitar o programa que vai estabelecer meta para 3 para 5 para 8 nós não vamos encontrar esse lugar rapidamente agora se é especificamente para discutir valor mais valia e direito de transmissão eu mandatário vou verificar o que é melhor economicamente para o clube está na hora do de primeira SA perguntas curtas respostas rápidas no oferecimento de Gerdau o futuro se molda vamos fazer um bate bola jogo bem rápido aqui quem é seu maior ídolo na história do Palmeiras Cesar Sampaio e quem é o maior ídolo desse time do Palmeiras atual sim eu gosto muito do Rafael Veiga Alianz Parque com gramado natural ou sintético sintético futebol brasileiro vai dar certo talvez eu não veja dar certo porque eu acho que é uma recalcitrância da classe dirigente entender e assimilar o que tem que ser feito para ele dar certo defina Leila Pereira uma celebridade e como presidente uma boa executiva o Palmeiras tem mundial tem 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 de 1951 eu conheço essa história desde que eu nasci porque o meu pai foi receber os atletas na praça Júlio Prestes que chegaram e tinha um milhão de pessoas na rua e no ano que vem o Palmeiras pode ser campeão do super mundial o Palmeiras ano que vem vai brigar para ser super campeão mundial obrigado pela entrevista boa sorte ao senhor boa sorte a presidente Leila também reforçar aqui que dentro do espaço democrático da CNN o programa está aberto também a Leila quando esteve aqui há mais de um ano não era na condição de candidata e o CNN Esportes é claro está aberto a ela também para se posicionar sobre o que foi dito aqui pelo seu opositor também para apresentar suas ideias suas propostas como o senhor o fez também obrigado pela presença muito obrigado pelo convite e parabéns pelo seu programa obrigado pela entrevista Saverio Orlande candidato à presidência do Palmeiras e é claro programa aberto também para a presidente Leila Pereira ou para qualquer um eventual candidato que se viabilizar na disputa da eleição do clube obrigado pela sua audiência o CNN Esportes Sa volta na próxima semana sempre com um convidado especial para falar do mundo dos esportes e também do mundo dos negócios obrigado e até lá e aí Tchau.